Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Jumanji Próxima Fase e aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, e nesse filme aqui a gente vê o Spencer, ele com uma tentação muito grande de voltar para o mundo de Jumanji e ele resolve consertar o videogame e mergulhar nessa aventura. É, só que aí começam a aparecer os problemas, né? Porque os amigos preocupados com o sumiço dele vão entrar em Jumanji também e tentar resgatar ele. Só que agora com a ajuda de dois tiozinhos ali bem divertidos, né? O vô do Spencer e o ex-sócio dele. E o roteiro só brinca bastante ali, tanto com os personagens quanto com os avatares que eles assumem ali ao longo do jogo, né? É, no primeiro filme a gente já tinha se divertido bastante ali com os personagens, né? O doutor Braveston, o professor Shelly, né? O Finbar e a Ruby. Só que agora a dinâmica vai mudar completamente. É isso, gera umas situações bem engraçadas, mas principalmente ali com os dois vovozinhos que estão assim, ó, perdidaços no mundo de Jumanji. É o legal aqui que na aventura cada um tem que assumir um papel, né? Tem que assumir uma função, como num bom RPG, né? Só que nem sempre eles entendem exatamente o que eles têm que fazer ali, qual o papel que eles têm que assumir. E aí isso acaba gerando umas situações hilárias aqui no filme. Pois é, mesmo que algumas piadas não funcionem tão bem, e isso dê ali um ar às vezes de sessão da tarde, assim. Mas em geral o filme é bem engraçado. É, outro ponto que o filme explora bastante, o roteiro explora muito aqui, é aquela artificialidade da história, né? É como se fosse num videogame mesmo. Então a gente tem os vilões bem malvados, aquela estrutura de, ah, temos que salvar um reino, ou aqueles puzzles que aparecem no meio da aventura. É tudo muito artificial, mas de maneira proposital, né? Que eu acho que funciona muito bem, inclusive com a participação ali de alguns NPCs, né? É, só o efeito surpresa ali que às vezes se perde um pouco. A gente em vários momentos já descobre ali qual é o caminho que o filme tá tomando, a gente antecipa várias coisas que vão acontecer. Mas como esse filme não é muito ambicioso, ele, assim, ele cumpre bem o que ele se propõe. E as atuações também estão muito boas, né? A gente tem um grupo de personagens ali que já vem desde o primeiro filme, aliás, uma equipe ali que ficou muito fechadinha, né? Muito engraçado os personagens desse filme. E agora, com algumas variações de personalidades, isso até exige um pouquinho mais de uma atuação um pouco diferente com relação ao primeiro filme. É, e o Edwin Johnson, acho que tá perfeito aqui nesse papel aqui do porradão, assim, que domina bastante aventura, né? Ele tá sempre muito bem aqui quando ele faz esse papel dentro do Gilmande. É, o cara é muito carismático, né? E o Kevin Hart e o Jack Black também, eles são muito engraçados, eles estão muito bem aqui no papel de novo. É, a Karen Gillan, ela é, assim, um charme no filme e tá muito bem, assim, também nesse papel da mulher independente, forte e tal, tá muito legal. E boas adições aqui pro elenco nesse segundo filme, né? Foram o Danny DeVito, o Danny Glover e a Okuafina, né? Que geram ali os três algumas das cenas mais engraçadas do filme. É, e o diretor aqui, o Jay Kasdan, que é o mesmo diretor do Gilmande de 2017. É, e até uma curiosidade, ele é filho do Lawrence Kasdan, que foi roteirista de vários filmes clássicos aqui. Vários filmes Star Wars da trilogia clássica aqui, o Império Contra-Ataca, o Retorno do Jedi, e também no Indiana Jones, né? Os Caçadores da Arca Perdida. E aqui nesse filme, ele trabalhou bastante aqui uns elementos visuais que estão muito bem feitos. Então, assim, a gente tem um filme de aventura e tem um game ali com aventura e cenários, assim, épicos, assim, muito chamativos. A gente tem, assim, ó, selva, deserto, neve. Então, realmente, esse aspecto tá muito bem feito. É, a fotografia tá muito bem trabalhada aqui. Então, a gente tem em vários momentos ali umas tomadas panorâmicas mostrando bastante ali pro público aqueles biomas diferentes, aquelas mudanças de clima, de lugar. Então, isso foi muito bem trabalhado e tudo com uma trilha sonora também que acompanha bastante essa pegada de aventura e esse ambiente épico que o filme criou, né? É, inclusive, tem uma cena ali do deserto que a câmera vai se afastando e começa a tocar umas músicas muito próximas da trilha sonora do Lawrence da Arábia. Então, esses detalhes, assim, e essas homenagens em si, eu acho que são muito bem feitas também. E outro ponto positivo são as cenas de ação, né? Eu acho que uma boa montagem e edição aqui cria umas boas cenas de ação ao longo de todo o filme. É um filme leve, divertido, uma boa aventura aqui para a família toda e a nossa nota final para o filme Jumanji Próxima Fase é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti